Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu Pet Integra. Eu sou a Jade e hoje a gente vai falar um pouco a respeito de dinossauros, fazer uma breve introdução sobre esse grupo. Bom, para começar a nossa apresentação, eu gostaria de fazer com vocês uma dinâmica a respeito do que é um dinossauro, qual a percepção que vocês têm de um dinossauro. Por exemplo, isso aqui é um dinossauro para vocês? Responde aí na casa de vocês. Se vocês disseram que sim, estão corretos? O Tiranossauro é um dinossauro clássico, está em todos os filmes praticamente. Seguindo, o Pterossauro é um dinossauro de verdade? Se você respondeu que sim, está errada, ele não é um dinossauro. Na verdade, os Pterossauros divergiram dos dinossauros lá no Triasco Inferior, juntamente com as tartarugas e os crocodilos. Então, é um grupo que também é dos répteis, mas não é exatamente um dinossauro. Seguindo, nós temos os Saurópodes, que são esses dinossauros pescoçudos. Eles são dinossauros de verdade? Porque se você respondeu que sim, você está correto, eles são dinossauros de verdade. A seguir, nós temos um passarinho. O passarinho é um dinossauro? Se você respondeu que sim, você está correto. As aves são dinossauros. Bom, elas são uma linhagem muito deivada dos Pterópodes, que são também dinossauros, como vocês vão ver mais lá pra frente. As aves vieram deles, então elas são ainda consideradas dinossauros. E por isso que nós dividimos em dinossauros avianos e dinossauros não avianos, que são dos que a gente vai falar hoje. A seguir, temos aqui um Plesiosauro. Ele é famoso por inspirar a lenda do monstro do Lago Ness, lá na Escócia. O Plesiosauro é um dinossauro de verdade? Não, ele não é um dinossauro de verdade. Vocês vão ver por que agora. Bom, o Triceratops, acho que todo mundo sabe, é um dinossauro de verdade. Ele também aparece em muitos filmes e representações. E por último, nós temos esse cara aqui, que aparece lá no filme do Jurassic Park, que é o Moçassauro. E ele está caçando um monte de Ictiosauros bem aqui. Esses dinossauros, opa, esses bichos são considerados dinossauros? O que vocês acham? Não, eles não são dinossauros de verdade. Isso porque era consenso entre cientistas que não existiam dinossauros aquáticos. Porém, recentemente isso mudou com uma nova descoberta e eu vou falar pra vocês já já. Mas em geral, esses bichos aquáticos não são dinossauros. Então, quem são os verdadeiros dinossauros, afinal de contas, já que vocês viram que nem todos esses que a gente pensava são de fato dinossauros. Nós temos esses três principais grupos, que são os pescoçudos, os grandes herbívoros e os carnívoros, que é a linhagem da qual vem as aves, como eu vou mostrar pra vocês. Mas antes disso, onde e quando surgiram os dinossauros? Esse nome quer dizer lagarto terrível. E nem todo mundo sabe, mas eles surgiram na região do Brasil, Argentina, lá no Rio Grande do Sul, na formação Santa Maria, durante o Triássico Inferior, 230 milhões de anos atrás. E alguns desses dinossauros, os fósseis mais antigos já encontrados no planeta, são estauricosauros prisei, saturnália tupiniquim, sacissauros. E, bom, nessa mesma época, lá no final do Triássico, houve essa divergência, como eu falei pra vocês, de outros répteis, demais répteis e os dinossauros. Seguindo aqui, tem uma filogenia simplificada do que seria esse grupo. Então, temos aqui dinossauro e ele se divide em dois principais grupos, que nós vamos falar agora. São os ornitísquias e os saurísquias. Bom, mas qual a diferença entre eles? Ornitísquias vem de ornis, ave, e isquium, quadril. Então, são bichos que têm o quadril semelhante a das aves. Saurísquias, sauros, vem de lagarto ou réptil, e isquium, quadril. Então, saurísquia quer dizer um quadril semelhante ao de um lagarto. Mas o que isso quer dizer? Bom, temos aqui um dinossauro que tem o osso do quadril semelhante a de um lagarto, que faz essa porquilha, que são os saurísquias, e o outro dinossauro que tem esse osso do quadril alongado, como se fosse das aves, que são os ornitísquias. Mas se você prestou bastante atenção, você vai ver que o grupo das aves, na verdade, se derivou dos terópodos, que são saurísquias, ou seja, que tem um quadril de réptil. Mas por que disso? Se as aves vieram dos terópodos, por que os ornitísquias não deram origem às aves, e sim os saurísquias? Ninguém sabe, é mera coincidência do dexê. Bom, vamos começar pelo grupo dos os ornitísquias. Os ornitísquias, como eu disse, tem a pélvis semelhante a das aves, e eles eram em sua maioria herbívoros, geralmente quadrúpedes, mas nós possuíamos formas bípedes, e eles possuíam uma estrutura predentária semelhante a um bico, para poder arrancar a vegetação, para poder se alimentar. E eles possuíam diversas modificações contra predadores, então eles possuíam chifres, no caso aqui o Danquilosauros. Eles possuíam uma couraça bem cheia de espinhos, para poder afugentar os predadores, não ser ferido por eles, e possuíam essa projeção na ponta da cauda, que era capaz de esmagar os ossos predadores. E temos aqui o Iguanodon, que é famoso por aquele filme Dinossauro, da Disney. Nós temos o Stegosaurus, que também aparece muitas vezes nos filmes. E temos aqui também o Parnassarolopus, que ele é famoso por ter essa projeção na cabeça, e era capaz de emitir um som altíssimo, que podia afugentar seus predadores. Essa projeção era oca, e servia para amplificar esse som. Temos aqui também o Pachesterphalosaurus, que possuía essa protuberância na cabeça, e na maioria das representações ele é visto batendo, um contra a cabeça do outro, ou contra as superfícies. E na verdade os cientistas viram que essa região era extremamente vascularizada, portanto, possivelmente era bem sensível, e eles não saíam dando cabeçada em tempo, mas isso é um mito. Temos também os Triceratops, que são outros que são bastante representados. E a família Ceratops é bem extensa, não existem só os Triceratops nela, apesar de serem os mais famosos. Mas eles têm diversas modificações, espinhos, possuíam chifres assim na ponta do nariz, bem diferentões. Não existe só essa forma. Bom, seguindo na nossa filogenia, nós temos os Pachesterphalosaurus, a começar pelo grupo dos Saurópodos. Os Saurópodos são os famosos dinossauros pescoçudos, e eles são Sauríscas, possuem o uso pélvico de réptil, e eram todos herbívoros quadrúpedes, que podiam alcançar tamanhos gigantescos. Os maiores já registrados possuiam um tamanho de cerca de 35 metros de altura, que dá cerca de três andares mais ou menos. Bom, eles possuem uma caixa craniana bem pequenininha, eles não ouviam, cheiravam e viam muito bem, e possuíam vértebras modificadas em seus pescoços, que poderiam dar grande flexibilidade a eles. Seguindo, nós temos o grupo dos Saurópodos. Os Saurópodos são os famosos dinossauros carnívoros, que nós temos representados em diversas obras, com bichos bem aterrorizantes. Bom, é o grupo que deu origem às aves, e eles têm pélvicos de réptil, como eu disse anteriormente. A maioria deles era carnívoro, mas nós vamos ver adiante que não é bem assim, não são todos eles. E possuíam uma mordida acessória bem poderosa, que quer dizer que era uma mordida bem flexível e que dificilmente se abria, então era difícil escapar desses predadores. E a maioria dessas formas era bípede. Bom, como eu disse, nem todos eles eram carnívoros. Recentemente foi descoberto alguns dinossauros, como esse aqui, que é o Terres dinossauros, que apesar de possuir uma das garras mais longas do planeta, com cerca de 80 centímetros de comprimento, era um dinossauro herbívoro e era a Terópode. Nós temos também o Ovihaptor, que possivelmente era herbívoro ou onívoro, e algumas outras formas que não são carnívoros. Então, esse grupo é bastante diversificado. Como eu disse, foi o grupo que deu origem às aves. E essas representações são meio antigas. Na verdade, todos eles, muito possivelmente, eram cobertos por penas. Então, como esse Ovihaptor que está aqui no cantinho, a maioria deles era parecida com isso aqui. Algumas curiosidades acerca desses dinossauros. Os Velociraptors que nós vemos no filme Jurassic Park não são verdadeiros Velociraptors. Na verdade, eles eram outro dinossauro, porque os verdadeiros Velociraptors eram bem menores do que aquilo. Nós temos o Compus Ognathus, que era aquele que também aparece em Jurassic Park e andava em grupos de vários indivíduos, esses pequenininhos. Temos o Carnotaurus. O Carnotaurus tem uma coisa muito legal sobre ele. Isso. Ele tem uma coisa muito legal sobre ele. Esse dinossauro que tem os chifres e ele possui um braço bem curtinho, bem menor do que o do Tiranossauro. E os cientistas se perguntaram há muito tempo para que servia esse braço. Porque ele era tão curtinho que provavelmente não tinha utilidade nenhuma. Ou era o que eles pensavam. Porque depois eles viram que a articulação do ombro desse dinossauro era extremamente móvel para movimentos de rotação. Então, qual a conclusão que eles chegaram? Possivelmente, esses braços poderiam servir para chamar a atenção das fêmeas. Eles poderiam fazer alguma dança ou talvez fossem bem coloridos para poder chamar a atenção delas. Essa é a teoria principal. Bom, nós temos também aqui o Espinosaurus. O Espinosaurus era um dinossauro maior do que o Tiranossauros. Enquanto o Tiranossauro chegava a 13 metros de comprimento, esse bicho aqui podia chegar a 18 metros. E uma coisa muito legal sobre ele é que os cientistas representaram por muito tempo ele de uma forma errada. Ele dessa forma aqui, bípede, parecida com o Tiranossauro, na verdade não se encaixava bem com o esqueleto deles. Eles viram que esse dinossauro podia estar mais inclinado, o seu ponto de equilíbrio ali. E por um tempo se acreditou que ele podia ser quadrúpede, mas recentemente viram que, na verdade, ele é um dinossauro aquático. Tanto que ele tem essa projeção parecida com a vela náutica nas costas e ele era um dinossauro pescador. Ele era aquático. Então, aquele consenso que tinha que não existiam dinossauros aquáticos foi quebrado recentemente. E esse é legal de se estudar dinossauros porque cada vez mais, como vocês viram aqui, vão sendo quebrados esses mitos e cada nova descoberta feita você vê eles de uma forma totalmente diferente. E com isso eu quero levar vocês para a dinâmica 2. Então, eu quero que vocês imaginem aí na sua casa que vocês são pesquisadores e se deparam com o seguinte fóssil. E vocês têm que imaginar como seria esse animal vivo. Bom, vocês fazem vários estudos, ok, mas vocês têm que lembrar que nem todos os fósseis de dinossauros estão completinhos assim. Às vezes você pode encontrar, por exemplo, duas vértebras e um dedão do pé. E a partir disso você tem que estimar um dinossauro inteiro. Então, tem muita coisa que vai sendo perdida ao longo desse processo. Então, você teria que imaginar como seria esse animal vivo. Eu não sei vocês, mas eu imaginaria que parece uma galinha. Bom, mas na verdade esse animal vivo se parecia com isso. Esse é o esqueleto de um pavão. E você não poderia chegar à conclusão que ele tinha todas essas cores, tinha esse penacho, essas formas desenhadas nas penas. Porque muito disso se perde durante o processo de fossilização. É muito difícil conseguir saber as cores que esses dinossauros tinham. Alguns estudos conseguiram chegar a algumas aproximações de como poderiam ser alguns dinossauros que estão mais preservados. Mas outros igual esses que eu falei para vocês. Porque às vezes tem um ossinho para você identificar um dinossauro inteiro. É muito complicado você chegar a essas conclusões. Então, grande parte das informações de dinossauros que a gente poderia ter foi perdida ao longo do tempo. Bom, pensando nisso, eu trouxe isso aqui para vocês refletirem. Os dinossauros são um grupo muito próximo das aves modernas. E as aves são bichos bem coloridos, bem modificadas. Então, não tem como a gente saber se os dinossauros também não eram assim. Esse aqui, por exemplo. Esse triceratops com esses desenhos para afastar predadores. E esse grande carnívoro aqui talvez tivesse listras parecidas com a de um tigre. Esse aqui que parece uma ave bem no comecinho, na verdade, é como era um velociraptor. Ele parece muito mais com a ave moderna do que com esses dinossauros que eles representavam antigamente. Aqui a gente tem dinossauros que possivelmente tinham penachos, tinham cristas. É bem complicado a gente saber como eles eram de verdade. Por exemplo, um beija-flor moderno que tem iridescência. Quem garante que nós não tínhamos dinossauros que tinham apenas iridescentes? Que brilhavam. Então, são informações que a gente perdeu, infelizmente. E talvez a gente nunca venha saber. Mas, à medida que a tecnologia avança e a ciência descobre novas informações, nós chegamos um pouquinho mais perto de entender como é que esses bichos eram de fato. Bom, como eu disse para vocês, o ove-raptor que eu falei lá atrás, na verdade, ele é injustiçado. O nome ove-raptor quer dizer ladrão de ovos. Isso porque o primeiro fóssil desse dinossauro foi descoberto num ninho. E eles pensaram que se tratavam de ovos de outros dinossauros. Mas, na verdade, eram seus próprios ovos que eles estavam chocando. Ou seja, muitos dinossauros, foi descoberto ao longo do tempo que eles apresentavam cuidado parental, como as aves modernas. E eles chocavam seus ovos nos seus ninhos. O papai e a mamãe participavam do processo. Muito provavelmente existia de morfismo sexual, como essa imagem aqui, que o macho é mais colorido que a fêmea. Isso talvez acontecesse. E pensando nisso, vocês pensam assim. Eles tinham calor corporal. Como vocês viram, eles podiam chocar seus ovinhos e tudo. Então, eles possuíam calor corporal. Eles apresentavam penas, apresentavam complexos rituais de acasalamento. Formavam ninhos e chocavam seus ovinhos. Podiam produzir sons complexos. Por que eu estou falando isso? Porque eles são muito mais parecidos com as aves do que a gente está acostumado a pensar. Todas essas características aqui só nos fazem lembrar das aves modernas. Bom, eles realmente merecem esse nome de lagarto terrível? Eles eram animais, como os que a gente vê hoje em dia. muito parecidos com as aves, que são seres extremamente inteligentes e diversos. Então, por que esse nome, lagarto terrível? Eu queria convidar vocês a pensar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi minha apresentação. Muito obrigada. E aqui estão minhas referências. Tchau, tchau, gente!